Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Mais Tibo de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixando as perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem ajudar. Pessoal, a gente tem uma obra aqui do lado, nosso amigo Elton, que faz umas pescarias com a gente, tá com uma construção, construindo a casa dele, então nos vídeos vão ter algum barulhinho de obra, enfim, vai fazer parte, tá? É, pessoal, hoje a gente vai falar, ah, querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link tá na descrição do vídeo, tá? Seja muito bem-vindo, o grupo tá bem diverso e bem rico de informações, de troca de ideias e tudo mais. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre os sistemas de trava de isca, principalmente as gravatas, tá? As gravatas e a nossa realidade aqui no Brasil, tá? Então, ah, vamos começar. E se leva vantagem ou não em relação a um Jig Red normal, tá? Eu acho que é o seguinte... Deixa eu pegar um Jig Red normal com uma isquinha... Primeira coisa, pessoal, o sistema de trava, ele por si só já fala, né? A gravata, que é esse aqui, por exemplo, isso aqui é um Plate Jig, esquece essa parte, essa gravata aqui. É um pedaço de chumbo com um anel ou um, como se fosse um anzolzinho, né? Uma trava. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai entrar na isca e vai criar uma resistência dessa isca sair. Isso funciona muito bem? Funciona. Para iscas mais volumosas, essencialmente, chedes mais gordinhos, tá? Para nós, aqui no Brasil, que usamos iscas mais afuniladas na sua... em geral, tá? E eu estou me baseando mais pelo roubá-lo. Então, assim, pessoal que usa no Tucuna e iscas mais volumosas, ele vai funcionar, tá? Agora, com iscas mais afuniladas e iscas com menos volume, o que que acontece com esse... Iscas menores, essencialmente, né? O que que acontece... deixa eu ver se eu acho uma aqui, que eu vou dar uma dó e estragar para mostrar, mas vamos escolher uma espinha. Por exemplo, ó, camarãozinho de... ai, dá dó, né? Dá dó, pessoal. Mas vamos aqui, vamos com ele mesmo, ó. Camarãozinho de 6 centímetros, isso aqui, né? E aí a gente vai, ó, ele é fininho, né, pessoal? Então, a gente vai aqui, ó, vamos iscar, vamos fazer uma exagerada, né? Vamos iscar aqui. Esse camarão. Tá? E, ó, agora ele está chegando perto da... da gravata. E aí, a gente vai... tentar colocar na gravata. Até conseguimos, hein? Olha só o que aconteceu. Ele fica todo disforme, pessoal. E com o tempo, por essa isca ser muito afunilada, ele vai rasgar. Eu vou dar uma exagerada aqui. E ele vai rasgar. Ó, ele já está rasgando aqui, pessoal. Só de vestir ele aqui, ó. Já deu uma rasgada. Lógico que ele vai demorar mais pra sair aqui, ó. Tá? Mas, ó, ficou bem disforme. Já está rasgando. Então, quer dizer, pra iscas mais... Iscas mais afuniladas, sistema de gravata, pra nós aqui no Brasil, não funciona. Tá? Na minha modesta opinião. Principalmente camarão, minhoca. Se a gente for usar minhocas artificiais mais afuniladas. Se for usar uns shedzinhos pequenos, por exemplo, como esse aqui, ó. Nem daria. Tá? Como esse aqui, nem daria. E não é um shed, assim, tão, tão pequeno, né? Ó, não é um micro shed. É um shed pequeno. Tá? Então, assim, gravata. Gravata simples, gravata dupla. É... Só se for com iscas mais volumosas. Camarões maiores. Sheds mais gordinhos. Aí, eu acho que dá pra usar. Tá? Aí, um outro sistema que tem, pessoal, de trava. Eu vou mostrar pra vocês. Até tive que estragar uma isca aqui, ó. Porque esse é bem interessante. Mas esse tem pouco... Aqui, na verdade, no Brasil nem tem. Tá? Mas, lá no AliExpress, lá na China e lá nos Estados Unidos, se você ver um pouco. Esse aqui, na verdade, é um NED RIG, tá, pessoal? E não atentem pro NED em si. É, sim, pra esse sistema de trava, ó. Ele é um araminho com um voltado ao contrário, tá? Um pedacinho voltado ao contrário. Esse sistema de trava é muito legal, tá? Vou pegar, por exemplo, aqui um outro camarão. Tá? E vou montar aqui, ó. Por ele ser bem fininho, pessoal, tá? Esse arame, ele não vai detonar o seu camarão. Tá? Não vai detonar o seu camarão. Ó. Colocamos aqui. E ele travou, tá? E travou muito bem. Então, sim, esse tipo é interessante. Tá? Só não é interessante porque... Pra quem fica usando... Colocando e tirando toda hora as iscas. Por quê? Na hora que você vai passar de volta, pessoal... É... Ele vai rasgar, ó. Aqui, ó. Tá? Ele rasgou. Por quê? Porque ele é bem forte e bem fino. E por ele ser bem forte e bem fino... Essa partezinha aqui, ó. Aqui, ó. Isso. É... Na hora que você tira a isca, ele rasga. Tá? Então... É... Recomendo. O uso. Recomendo. Mas pra quem vai usar... É... E... Manter a isca no local. Tá? Se você ficar colocando e tirando, não vai dar certo. Você vai rasgar a isca e vai dar diferença. Se você ficar... É pior do que você não tivesse colocado. Tá? Mas ele fixa muito bem a isca, ó. Aqui, ó. Camarãozinho. E não deforma. Né? O shape original. Não deforma. Então... Muito interessante, pessoal. Tem alguns camarões aí que gostam de ficar escapando do... Do anzol. E são difíceis, né? É... Às vezes você coloca um pinguinho do Superbonder. É uma manha, né? Mas às vezes ele reage. Não dá certo. Enfim. É... É uma opção, tá? Pra aqueles camarões da Monster. Aquele... Mais molinho, que ele corre do anzol. É uma opção, tá? Mais dificilímos de achar. Então, assim, ó. Fabricantes de GIGRED aqui do Brasil. É... Fiquem espertos, tá? Quem sair na frente com esse tipo de trava. E... Com preço competitivo. Eu acho que vai ter uma vantagem competitiva de mercado. E de pioneirismo de mercado, tá? Escutem o que eu tô falando aí. Algumas dicas que eu já dei. Algumas pessoas começaram a produzir. E estão se dando bem. Esse também é outro, ó, pessoal. Plate GIGRED. É... Quem começar a fazer aqui no Brasil. Vai ganhar uma grana, tá? Principalmente se fizer com esse outro sistema de... De... De trava, tá? Sem ser essa gravata. Porque esse Plate GIGGRED, pessoal. Ele é muito legal, ó. Ele para nessa posição. Então fica muito mais exposto. Muito mais disponível. A isca para o peixe. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.